Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariano Nunes e hoje vou falar sobre a minha experiência com a YouHodler após um ano de investimento. Não perca, já a seguir. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero, muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, por favor clique aqui embaixo no botão subscrever e façam parte então deste projeto onde eu falo de indicação financeira e investimentos na realidade portuguesa. O vídeo de hoje é muito simples, é um vídeo para poder deixar aqui o meu contributo após um ano de investimento com uma plataforma de staking aqui da Europa, a YouHodler, e por isso vamos passar já para a tela do meu computador para poder falar mais sobre esta plataforma e mostrar também como é que está neste momento a minha carteira. Pois bem, já estamos aqui então no meu computador, como podem ver o ecrã, neste momento eu tenho aqui então 3.835€. Esta conta é uma conta em euros, tendo em conta que esta empresa está sediada na Europa, para quem não sabe inclusive ela tem os seus serviços segregados, o que significa que neste momento cada correspondência de um produto vai estar aqui em duas empresas, uma delas então no Chipre, Limassol, e outra aqui em Lausanne, na Suíça. O que acaba por ser engraçado, tendo em conta que a Suíça acaba por ser cada vez mais um hub para empresas de criptomoedas. Vocês também podem verificar aqui que tem aqui alguns tipos de autorizações e de ser membro de algumas redes. Aqui a plataforma é uma plataforma muito simples, vocês colocam cá o vosso dinheiro, nomeadamente em criptomoedas, passam em euros e depois convertem para criptomoedas, ou então passam de outras carteiras de cripto para aqui e deixam ficar então a render. E neste momento aquilo que eu tenho será então BTC, eu exclusivamente faço aqui o meu investimento em Bitcoin, onde rende 4.8% ao ano em termos de taxa aqui de juros, se assim podemos chamar, em termos de recompensa. Se vocês verificarem, vocês recebem todas as semanas, eu tenho aqui então a informação do que vou receber em 5 dias, portanto o payout, o pagamento será em 5 dias e vou receber 1 euro, por ter então aqui o correspondente a este montante. Este valor vai alterando, tendo em conta que também a cotação da Bitcoin vai sendo também volátil. Nesta plataforma vocês podem fazer muita coisa, efetivamente tem aqui alguns tipos de investimento mais especulativos, eu vou por exemplo mostrar aqui o multihold, onde vocês podem simplesmente verificar qual é a tendência do mercado, se é em alta ou em queda e colocar o dinheiro em termos alavancado para estar aqui então a ganhar com a tendência. Isto é algo muito especulativo, portanto atenção ao fazer isto, vocês podem perder aqui grande parte do vosso capital ao fazer isso, caso vocês coloquem o dinheiro todo, será a totalidade do capital. E é sempre a tendência que vai então acompanhar e depois os ganhos são proporcionais àquilo que vocês colocaram aqui então no multihold. Referente também aqui aos empréstimos, é uma plataforma que nos permite colocar as nossas criptomoedas, digamos tipo pinhora, em que depois nos dão um empréstimo na criptomoeda, ou neste caso na moeda fiduciária que nós pretendemos, para que seja possível termos acesso a dinheiro através dos nossos ativos. É como se dessemos uma garantia para depois receber dinheiro correspondente então aos empréstimos. Depois temos também aqui outra funcionalidade que acaba por ser um pouco especulativa, que é o Turbo Charge, que tem a ver com nós darmos aqui o nosso dinheiro também como colateral e eles fazerem uma espécie de clonagem de criptomoedas para que seja possível entregarem mais depressa empréstimos e com isso depois também temos um maior rendimento. E claro, temos aqui então as transações que vocês podem verificar neste momento que vai aparecer e que são transações que têm a ver então com os juros que eu fui ganhando. Como vocês podem ver, todas as semanas existe aqui informação daquilo que eu tenho ganho, referente então a BTC, porque é a criptomoeda que eu tenho nesta plataforma. Eu poderia ter estas todas, que vocês podem verificar aqui, mas neste momento eu tenho apenas aqui então Bitcoin. E todas as semanas eu recebo aqui, como vocês podem ver, mais ou menos a um preço relativamente estável que eu tenho recebido na plataforma. Neste caso, eu acho que é muito importante nós percebermos o que é que queremos fazer com as criptomoedas, como de facto existem várias ferramentas que podemos utilizar as mesmas. Eu aqui, como interesse, simplesmente tenho em ter chegado aqui ao 0.1 de BTC e deixar a render e aquilo que eu tenho neste momento como salto é efetivamente já ganhos. Portanto, aquilo que eu tenho neste momento aqui para além do 0.1 são ganhos que eu obtive através de rendimentos ao longo deste ano e a verdade é que vocês podem também simular estes ganhos aqui com o simulador da YouHodler que eu vou já mostrar de seguida. O stacking, para quem não sabe, consiste então em nós colocarmos aqui as criptomoedas que não ficam bloqueadas, ao contrário de outros sites. Para mim é uma mais-valia e é por isso que a minha experiência aqui tem sido muito boa, porque eu tenho as minhas criptomoedas sempre disponíveis. Eu quando quiser eu retiro daqui o que está como saldo. e isso para mim é importante porque eu não tenho que estar mobilizada, eu não tenho que estar à espera que o tempo, a maturidade termine, digamos assim, o depósito com aquele período termine para poder retirar. E assim desta forma eu consigo ter aqui um capital, digamos, disponível, se assim quiser, para alguma situação. Da minha ideia, como eu disse, é mantermos aqui com 0.1, deixar a render como está. Eu não preciso deste dinheiro e por isso fica aqui à mercê um pouco da volatilidade e dos ganhos que eu vou tendo. A taxa de juros, como eu disse, é 4.8 anual, não será semanal, atenção aqui. E mesmo assim é muito bom, faça outro tipo de produtos financeiros também com risco. Porém, criptomoedas é sempre volátil tendo em conta a oscilação do preço. Se vocês verificarem aqui, eu tenho então este montante. Os meus ganhos estimados para o próximo ano será então este montante que vocês podem ver neste momento. Eu vou aqui copiar e vou então colocar aqui na plataforma de conversão. Neste lado vocês podem utilizar o Google, basta pôr EuroBTC. Assim, aquilo que está estimado, como vocês verificaram aqui dos 12 meses, que será então um plano estimado de ganhos. Será então correspondente a 190€ anuais sem fazer nada. Eu simplesmente coloco aqui esta quantia de BTC e depois ela fica a render 190€ por ano, tendo em conta a cotação que a Bitcoin está no momento. Se a Bitcoin subir, eu também vou ganhar mais. Se a Bitcoin descer, eu também, neste caso, acabo por ter aqui menos valor a receber anualmente. Referente então ao iOdler, vocês podem verificar quanto é que recebem no mês, quanto é que recebem em 3 meses e em 12 meses aqui, por exemplo, com este simulador que eles têm, que basta colocar então aqui este link e podem então fazer aqui o vosso cálculo de quanto é que querem deixar em BTC. Ele depois dá-vos aqui uma estimativa baseada, obviamente, nos preços de atualidade. Referente então a esta plataforma, eu acho que a mesma tem sido muito interessante para ser uma daquelas que eu quero utilizar para ter o meu rendimento aqui passivo, referente então às criptomoedas. Como eu disse, vocês podem ter várias criptomoedas, basta colocar aqui Head Wallets e vocês podem então criar várias wallets sobre estas todas que eles têm neste momento aqui na plataforma. Vocês terem só mais ou menos aqui uma ideia, algumas delas vocês conhecem, outras são mais recentes e por isso poderão não ter assim tanto conhecimento, mas é muito interessante aquilo que eles já têm neste momento como opções para terem então carteira. Têm então as Fiat, que neste caso são as nossas moedas, tipo o euro, o franco suíço. Têm as stablecoins, que cada vez mais se notam o aumento e adesão, digamos, por parte dos entusiastas e investidores em terem stablecoins. E depois têm as restantes cripto e também com o protocolo aqui da Ethereum. Vocês podem encontrar o link para esta plataforma aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar aqui no primeiro link que está então na descrição e vocês vão ter a possibilidade de conhecer aí o Odler e se assim quiserem fazerem o vosso registro. Atenção que isto não é nenhuma recomendação financeira, apenas estou aqui a indicar o que estou a fazer com o meu dinheiro e a minha opinião após um ano de investimento com esta plataforma. Para começarem a receber as vossas recompensas, os juros então, em relação às criptomoedas têm que fazer os depósitos das vossas cripto, nomeadamente através de outras corretoras, outras wallets, outras exchanges que vocês tenham. Neste caso é só fazer o depósito aqui de acordo com a criptomoeda que vocês querem ou então comprar através de cartão de crédito junto dos parceiros aqui da plataforma da EWodler. Como vocês podem verificar aqui, é só aceitar e podem utilizar a Simplex ou o Moonpay para poder carregar então aqui a vossa conta na plataforma. Em relação ao preço da Bitcoin, de facto tem estado um pouco estável, podemos verificar aqui desde o dia 11, 12 de março até à data. Houve aqui o boom, este boom deveu-se a maior parte a carteiras entre 1 BTC e 10 BTC, portanto foram aqui estes investidores, estes compradores que criaram este boom que nós vimos aqui e a verdade é que neste momento existe aqui, como eu disse, um preço relativamente estável entre os 35, 38 e acaba por estar mesmo aqui, mesmo apesar da informação do aumento das taxas de juros dos Estados Unidos, parte da Fed, ou até mesmo a guerra que está a acontecer neste momento, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, não há uma correlação assim tão direta, digamos assim, não existe aqui também uma subida e uma descida que seja de facto capaz de ser acompanhada com outros mercados, por isso é a parte boa também de ter este ativo. Referente então aqui àquilo que vimos, em termos de Bitcoin, queria só mostrar aqui uma notícia muito interessante que se chama bitcoin.com, que é Bitcoin Friendly Portugal Welcomes Refugees from Ukraine Crypto Sector. Portanto, significa que nós estamos a receber, nós somos friendly em termos de cripto, já sabemos por causa também dos impostos, mas estamos então a receber refugiados ucranianos que estão a trabalhar e vão trabalhar com o setor de criptomoedas. Isto é muito bom para o nosso país, acho que é uma área que nós devíamos efetivamente apostar e teríamos muito a ganhar com isso, em vez de estarmos a tentar regular e a taxar e afins, que acho que seria de facto uma oportunidade que estaríamos a fechar se nos tornarmos muito rigorosos com as criptomoedas. Em relação ao mercado, ele está neste momento no grau de fear, nós temos aqui extreme fear, fear, neutro, greedy e extreme greedy, portanto gananciosos e com medo e neste momento o mercado está com medo, portanto seria uma boa maneira de nós vermos que neste momento é bom para comprar, tendo em conta que os preços estão um pouco mais baixos e que o mercado está menos ganancioso. Em relação à atualização, eu acho que também é muito interessante aqui sobre o preço, Aqui a pequena informação é que após quase um mês de movimentos laterais, a Bitcoin subiu 9% na semana passada, aí está, o aumento das taxas de juros dos Estados Unidos não teve um grande impacto no preço da Bitcoin, como verificamos. Em relação aqui também a algumas questões interessantes, houve um estudo por parte da Deloitte e relativamente às moedas que querem ser criadas por parte de vários países, de acordo com a Deloitte, existe aqui então a indicação que a rede Bitcoin traz velocidade, segurança, eficiência e pagamentos internacionais e as designadas então CBDC, que serão então estas moedas digitais que querem ser à partida lançadas por estas instituições, poderão ser interessantes então para os utilizadores escolherem o método de pagamento que preferem no futuro. Acho que isto aqui é muito interessante, deixo-vos também esta indicação deste estudo da Deloitte. E por fim, falar aqui então da cidade de Lugano, na Suíça, no cantão italiano, que faz então da Bitcoin e do Tether moedas legais, com características legais, o que significa que poderão ser aceitos tal como os francos suíços. E então o município quer aceitar as transações diárias aqui em criptoassets, portanto em criptomoedas, o que significa neste momento muito interessante para esta cidade, que efetivamente poderá ter então Tether e também neste caso Bitcoin a ser aceito para pagar renda, para pagar bens, para pagar serviços, inclusive estamos a falar de uma cidade com cerca de 62 mil habitantes. Por isso acho que seria muito interessante também deixar aqui estas novidades, estas informações, estas atualidades que têm surgido aqui com a Bitcoin e mostrando também aqui a minha opinião sobre esta plataforma que eu tenho usado e tenho gostado. Acho que é bastante simples e muito interessante para deixarmos o nosso dinheiro a render, nomeadamente as nossas criptomoedas, como eu faço com a minha Bitcoin. Se gostaram deste vídeo e vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto, e eu te espero no próximo.